Quando meus esforços não valem nada, sinto que já fracassei O seu olhar de ansiedade me faz querer vencer No mesmo século, minha visão, posso voltar a ver Quando minha vida corre em perigo e não existe mais solução O seu olhar de ansiedade me faz querer vencer No mesmo século, minha visão, posso voltar a ver Quero o meu dizer e brilhar em alto Pra quem quiser ouvir, saber que existe um Senhor Ele cuida de mim Seu amor é maior que esse mundo atroz Ele é Jesus Ele é Jesus O seu olhar de ansiedade me faz querer vencer No mesmo século, minha visão, posso voltar a ver O seu olhar de ansiedade me faz querer vencer E mesmo cego, minha visão, posso voltar a ver E mesmo cego, meu amor é maior que esse mundo atroz Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus